Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um bocadinho diferente, hoje vamos fazer então o Q&A que eu vos disse nos favoritos do mês de julho que ia fazer um Q&A em breve, mas vai ser um Q&A com um twist, hoje vamos fazer, enquanto eu respondo às vossas perguntas vamos fazer também uma primeira impressão, uma máscara que eu mostrei lá no Instagram que tinha encomendado que é uma máscara de pescoço, queixo, máscara para o pescoço e para o queixo, portanto é para tirar aqui o papo esta então é uma chin lift, que é uma máscara que vai esculpir aqui esta zona do pescoço e do maxilar e do papo e etc é uma máscara que eu nunca tinha visto nada igual, então eu encomendei que é da marca Wishful, que é a marca, acho que é uma marca de skin care da Huda Beauty e portanto o vídeo de hoje vai ser isto, vamos experimentar esta máscara, primeiras impressões, enquanto eu respondo às vossas perguntas para o Q&A portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar então, a máscara é assim, é uma máscara de tecido e esta máscara se não estou em erro, vocês podem comprar nas céfras eu não sei se há fisicamente, mas no site eu já vi, eu por acaso encomendado a da Feel Unique, porque eu fiz uma encomenda da Feel Unique e estava lá e pronto diz então que em termos de ingredientes cá atrás, diz que tem peppermint, portanto menta, niacinamida, que é tipo o meu ingrediente favorito de skin care peptide e adenosine, diz que é gentil, simples e eficaz para todos os tipos de pele, dermatologicamente testado e diz que faz um efeito lifting, uma zona do maxilar, uma jawline, que é esta zona do maxilar mais proeminente uma aparência mais esculpida e hidratação para começar com a pele lavada, acabei de lavar a cara, não tenho cremes, não tenho nada, ok? isto tem a minha cara acabadinha de lavar, remover o plástico da máscara diz para não estar desconfortável esticar um bocadinho a máscara antes de usar e depois começar no queixo e ir até à zona das orelhas e diz para deixar 20 minutos a 30 minutos abrindo então a máscara, a parte de trás, se vocês quiserem fazer pausa e lerem esta parte de trás estejam à vontade, eu vou já passar a abrir e vamos lá pôr a máscara porque ainda é meia hora com ela hum, cheira super bem ok, então é assim, provavelmente vou ter que a pôr oh my god, como é que eu vou enfiar isto? ok, tirar aqui o plástico portanto esta parte é a mais adesiva, portanto vai ser a que vai colar a minha cara eu vou esticar, mas eu tenho medo de rasgar isto não, ok, ela estica bem sinistro ok, let's do this vou enfiar aqui nas orelhas oh, Jesus isto parece-me que se vai soltar isto não é uma coisa fácil, ok oh my god ok, bora lá já está um bocadinho mais esticadinho o material é bastante molhado ok, oh meu Deus, eu não acredito que vou fazer um Q&A estas figuras bem, é assim, vocês já sabem que aqui neste canal trabalha-se com a realidade e experimenta-se coisas estranhas well, that's it está feito, está posta são 1h41 da tarde vou começar com o Q&A neste estado maravilhoso e vamos então responder a estas perguntas todas é super fresquinha a sensação mesmo fresquinha, gosto da sensação ok, faz um bocadinho de força mas não é nada do outro mundo, ok é claro que estou com orelhas de Elf mas está tudo bem ok, perguntas, let's go primeira pergunta quais os dupes, melhores dupes para o Velvet Teddy da MAC assim que me recorde há um da L'Oreal que são os mattes é o L'Oreal e a Maybelline que são os mattes que é o tom Touch of Spice não é fácil de encontrar eu não encontrei fisicamente portanto eu acho que até encomenda é online e também há um do Gerard Cosmetics que acho que é o 1993 se não estou em erro também acho que é muito parecido assim de repente são os que eu me lembro segunda pergunta desta mesma pessoa o que aconselhas como primeiros passos para ser maquilhadora profissional? o primeiro passo honestamente é custarem e praticarem porque eu tirei o curso realmente mas eu sinto que o curso foi mais importante para saber a parte de trabalhar com as pessoas como lidar com as pessoas coisas técnicas coisas de higiene coisas de... há coisas que só mesmo no curso é que se aprende mas eu acho que os primeiros passos seriam custares obviamente praticares quando comecei a maquilhar portanto eu te pergunto quando é que começaste a maquilhar eu acho que tirei o curso para aí aos 6 ou 7 anos e portanto eu só comecei a maquilhar quer dizer eu comecei a maquilhar amigas e familiares etc um bocadinho antes portanto para aí aos 20, 19, 20 mas profissionalmente mesmo eu só comecei a maquilhar depois de acabar o curso porque não me sentia confortável mas isto eu não estou a julgar ninguém que o faça de todo quem sou eu mas eu não me sentia confortável além de estar a maquilhar e a passar recibo sem passar um recibo ou sem ter um curso eu ok não tenho nada de mal mas eu não me sentia confortável a estar a fazer isso de uma maneira profissional sem um curso ok única e exclusivamente eu maquilhar mesmo mesmo fazer dinheiro e fazer trabalhos etc etc foi a seguir a fazer o curso que foi para aí aos 21 não estou em erro que curso tirei tirei o curso de maquilhar profissional na Lisboa Makeup School que é um curso super inclusivo eu não adorei propriamente a minha experiência na Lisboa Makeup School mas foi uma coisa pessoal tipo de acho que foi mais uma coisa de organização do próprio curso mas na altura em que eu fui fazer o curso éramos muito poucos ok normalmente as turmas são de 10 a 15 pessoas e nós éramos tipo 3 acho eu Sara se estás a ver o vídeo éramos 3 não éramos pronto eu acho que não estou enganada acho que foi um bocado estava um bocado desorganizado na altura mas o curso foi muito completo nós demos portanto não fizemos só aquele base que eu acho que é muito importante quer dizer se quiserem ser um maturador versátil que consiga entrar em qualquer dos mundos é um curso muito versátil porque vocês têm a maquilhagem beauty clássica a maquilhagem de noivas clássica e a maquilhagem HD clássica que são aquelas que a maior parte das pessoas usa mas eu também tive caracterização que depois quando trabalhei na TV foi muito útil tive body painting tive face painting tive até cabelos hair styling foi um curso muito completo foi bem os 4 meses mas foi muito muito intenso eram vários dias por semana tipo full time foi um curso era um curso muito completo e a última pergunta desta mesma pessoa é se não fosses maquilhadora o que serias? eu em miúda queria ser veterinária porque eu amo animais eu ai eu não sei é uma coisa mas depois percebi que tinha que os ver a morrer etc e eu não ia conseguir lidar com isso ok? e portanto isso saiu de minha cabeça muito rapidamente e depois durante muitos 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 anos eu quis ser dentista que eu dar dentes mas eu sou sou e sempre fui muito má matemática e para seguir essa carreira digamos assim eu tinha que ter matemática e era um não gigante e acabei por ir eu sei que vou ficar aqui uma pergunta qualquer que me perguntaram o que é que eu estudei na faculdade etc eu acabei por ir para letras portanto tirei não acabei a minha licenciatura fica-me a faltar um ano porque entretanto comecei a trabalhar como maquilhadora e acabei por pôr isso em segundo plano não aconselho ninguém a fazer isso ok? não estou aqui a aconselhar mal está a desistir da faculdade nem nada eu congelei a minha matrícula até hoje quem sabe se um dia não vou lá acabar mas como na altura não me via a seguir isso acabei por pôr em stand-by mas eu estava a tirar uma licenciatura em letras de tradução de línguas daí eu falo muito em inglês eu tenho mesmo portanto uma especialidade em britânico e tenho pronto quer dizer é tipo a minha segunda língua mas não é porque eu não cresci com ela se bem que comecei a aprender aos 5 anos é isso basicamente ora próxima pergunta alguma curiosidade idade e dizem aqui se quiser responder claro que sim eu tenho 27 anos faço 28 daqui a duas semanas nem tanto não é duas semanas eu pego uma semana daqui a uma semana faço 28 e se tirei algum curso já respondi se tirei o curso de maquilhadora na Lisboa qual o tipo de cara mais difícil de maquilhar I don't know não é propriamente o tipo de cara que eu acho mais difícil de maquilhar não é bem a cara é mais se calhar o formato de olhos por exemplo eu não sinto tanto dificuldade com a cara nem com os tons de pele no início eu tinha muita dificuldade em maquilhar peles negras sou-vos sincera fritei muito com a cena dos tons porque rapidamente as pessoas ficam acinzentadas mas isso passou quando trabalhei na TV lá está eu fiz a novela a única mulher como maquilhadora e uma novela muito diversa em termos de tons de pele tínhamos tudo e então sinto que foi muito boa nesse aspecto porque era era mesmo um ponto mais fraco que eu tinha não quer dizer que eu fosse fazer borrada obviamente senão nem sequer estava lá a trabalhar mas era se calhar uma calcanhar daquilo atinar com os tons de pele negra e perdi completamente isso aperfeiçoei isso digamos assim mas o mais complicado de maquilhar todo devagar acho que é os olhos alguns olhos específicos portanto os olhos muito papados para baixo que tapam completamente e não é os hooded eyes ok é mesmo aqueles olhos que já têm um papo a cair por cima há olhos que realmente a parte daqui da sobrancelha cai para cima e esses são os olhos mais difíceis de maquilhar normalmente eu tento evitar ao máximo normalmente nós pomos a atenção mais na parte de cima da palpa e não tanto em baixo nesse tipo de olhos eu acabo por pôr muito pouca definição em cima porque nada se vai ver e acabo por pôr-se se calhar mais muito junto à raiz dos olhos portanto tanto em cima como em baixo porque senão não se vai ver porque vai ficar tudo tapado são sem dúvida os olhos mais difíceis de maquilhar cara especificamente não sei acho que depende muito também do resultado que queremos e do que é que a pessoa quer etc qual é até hoje o teu produto preferido que usas até a data é que não trocas por mais nenhum se me disserem skincare sérum da The Ordinary de Nishina Mida que eu acho que nunca mais vou viver sem ele porque mudou drasticamente a minha pele para melhor o pó da Laura Maché e agora o da By Terry o Hydra Powder e os batons da MAC porque são aqueles produtos que eu tenho que ter sempre e o Fix Plus próxima pergunta então isto é uma catrafada de perguntas da mesma pessoa vou tentar responder a todas qual seria a tua profissão alternativa à youtuber maquetadora é assim num universo paralelo em que eu era boa a matemática seria dentista se eu tivesse continuado portanto se eu não tivesse decidido envergar pela maquilhagem porque era realmente o que eu gostava tinha ido para as letras portanto tradução gosto muito mais de artes aliás a pergunta seguinte é o que é que eu tirei no secundário eu estive sempre em artes eu sempre tive uma grande uma grande inclinação para as artes desde miúda eu recebi aquelas revistas da Witch eu não sei se vocês se lembram dessas revistas e eu lembro tipo em miúda ok estamos a falar de uma miúda antes de secundário tipo 10 anos e eu fazia portanto copiava exatamente a capa da revista copiava só ao olho tipo desenhava a lápis e ficava tipo igual e depois coloria às vezes com óleos outras vezes com ceras outras vezes com lápis de cor ou caneta portanto eu sempre tive uma vertente muito artística e na minha família também há uma vertente muito artística dos dois lados ok no entanto eu sempre tive uma grande facilidade para letras desde miúda tenho uma facilidade para as letras muito grande mas realmente o que eu gosto e sempre gostei foi de artes depois portanto foi mesmo no final do secundário quando eu não fazia a mínima ideia do que eu queria fazer da minha vida sabia que queria algo com artes mas tinha uma facilidade grande para as letras eu na altura comecei a ver vídeos no youtube lembro-me que o primeiro vídeo que eu vi foi da Tanya Burr e foi um tutorial da Serena Vanderwoodson de Gossip Girl e eu lembro-me na minha altura ter pensado vou já copiar isto porque era a minha cena ir copiar as coisas mais artísticas e pronto e foi uma bola de neve para aí aos 16, 17 anos eu estava completamente viciada em maquilhagem e nunca mais consegui largar esse vício honestamente é literalmente uma forma de arte que eu nunca ponderei que pudesse vir a ser o meu futuro mas que eu sempre só que o meu futuro poderia ser uma arte de alguma forma apesar da minha facilidade com letras portanto olhem a alternativa de profissão realista seria provavelmente nas letras no universo alternativo uma coisa que eu gostava era dentista porque gosto de dentes mas na verdade a minha vocação digamos assim é para as artes portanto olhem não vos respondem muito bem é um bocado complicado achas que less is more no verão a nível de maquilhagem sim sem dúvida no verão eu gosto mais de uma maquilhagem quer dizer depende obviamente se foi para um casamento não mas pode ir ao dia gosto muito mais daquela maquilhagem fresca luminosa quase que não se nota que está lá mas está lá e dá-nos aquele aquele ar de tive só a apanhar sol e fiquei bonita mas tipo está lá qualquer coisa e no inverno exatamente o oposto nível de sobrancelhas quais os produtos que mais aconselhas é assim eu adoro os produtos do Benefit o Gimme Brow e o Cabrow são ótimos adoro os produtos da Anastasia Beverly Hills o Deep Brow Pomade e o Precisely My Brow não Precisely My Brow é o Benefit Brow Wiz e a nível de produtos baratos também gosto muito do Soap & Glorious se vocês tiverem a opção de ir portanto se forem ao UK ou se tiverem viver em Londres ou algo do género os produtos sobrancelhas da Soap & Glorious são muito bons o Archery Brow é super e eles também têm uma caneta que também é muito boa a NYX também tem produtos bons na verdade há imensos produtos de sobrancelhas ótimos no entanto os meus favoritos são Anastasia Beverly Hills e Benefit que eu acho que eles não é só em termos de fórmula é em termos de cores eles têm cores top e acabam por ir um bocadinho a cores de toda a gente e têm cores para malta ruiva que é uma coisa muito difícil de encontrar Qual a máscara de profissões que preferes? Last Paradise ou Aconista da Catrice? Não consigo escolher desculpem adoro as duas não sei acho que quando está mais checa prefiro a Last Paradise logo no início se calhar prefiro a Aconista portanto acabei por não vos dar grande resposta mas adoro as duas por fim na mesma pessoa as mesmas perguntas qual o produto a nível de máscaras serums que sentiste mais diferença positiva ao usar no teu cabelo a melhor máscara que eu usei na minha vida ever 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 é a Elasticizer do... como é o nome do senhor? coitado eu vou pôr aqui eu já falei dela aqui no canal várias vezes é uma máscara que é a Elasticizer e é uma máscara caríssima para o cabelo mas foi a melhor máscara que eu usei até hoje já tive duas vezes os potes descobri num mini da Look Fantastic que veio há mil anos atrás e achei que aquilo foi a descobrir eu descobri a pólvora ali o cabelo fica brilhante hidratado macio e fica elástico vivo fica com movimento fica novo sabem? é mind blown e depois também obviamente amo e as seguintes sendo que o Elasticizer é number one as seguintes é a Karastase Mask Intense também já apareceu aqui mil vezes e a Moroccan Oil Hydration portanto que tem o rebordo que as tem que é a mais hidratante próxima pergunta para quando um tutorial de make-up de pelas maduras gente eu recebo esta pergunta tantas vezes eu gostava tanto de vos fazer um tutorial de make-up de pelas maduras mas eu tenho que arranjar uma modelo que não seja da minha família porque eu não quero pôr a minha mãe aqui no canal ou as minhas tias ou etc portanto eu quero muito fazer para vocês sem dúvida mas tenho que arranjar uma modelo que possa vir aqui a casa queira aparecer porque a verdade é claro que eu tenho as mães das minhas amigas e colegas de trabalho etc mas são pessoas que não querem aparecer aqui e estão no seu direito portanto é assim isso vai acontecer um dia próxima pergunta quais são as tuas inspirações no mundo da make-up portuguesas inclusive caso tenhas não, olha por acaso tenho alguma malta que gosto muito de ver tipo em termos de make-up não é propriamente do YouTube mas se calhar tipo Instagram gosto muito das make-ups obviamente do meu querido amigo André apesar de um ser de todos o estilo de maquilhagem que eu faço eu faço mais uma coisa mais beauty mais para a mulher do dia a dia digamos assim o André é incrível ela que toca a maquilhagem gosto muito da Mariana Gonçalves eu vou pôr a malta que eu estive a falar eu vou pôndo aqui gosto muito da Mind of Mary a André também vou pôr aqui também faz maquilhagens lindas oh meu Deus há tanta gente boa em Portugal e fora fora de Portugal vai já mencionei três portugueses agora vou mencionar três de fora daqui sendo que há mil que eu adoro ok em termos de maquilhadores mesmo eu gosto muito do estilo do Patrick Ta muito mais do que propriamente um Mário da Ivanovic que é aquele que toda a gente adora de atenção o Mário é espetacular mas eu prefiro o estilo do Patrick Ta e há uma senhora que eu amo de paixão e sigo as stories dela constantemente e os looks dela que eu acho que ela é divina em maquilhagem que é a Katie Jane Hughes ela é top sério ela é muito boa gosto mesmo muito dos looks dela e lá está vocês vão dizer aí a nenhuma dessas pessoas que tu acabaste de dizer tem alguma coisa a ver com o texto de maquilhagem não tem que ter a ver ok são só tipo inspirações mas pronto e em termos de youtubers que eu gosto muito obviamente a Kathleen Lights eu adoro acho que ela é super prendada super dotada a fazer maquilhagem e acho que em termos de estilo é assim a que está mais parecida comigo e adoro a personalidade dela ela é uma querida não há dramas não há stress gosto muito dela gosto da Desi e da Katie e adoro as canadianas quer dizer as do UK são as que eu vejo mais portanto mas as do UK é mais lifestyle assim de maquilhagem que eu vejo mais também gosto muito das canadianas tipo a Rob Eury Crissy eu adoro-a profundamente a Samantha Rivendall e a Alana Davidson Davidson ou Davidson por acaso não cansei o nome dela e o UK gosto muito da Estela Londe gosto muito da Lily Pebbles e a Viviana Does Makeup que agora é Diana Edit mas é tudo malta mais lifestyle e é isso mais ou menos pronto ok percurso profissional até ao presente meu Deus é assim gente eu já tive um monte de empregos empregos de trabalhos o que lhe quiserem chamar portanto em Nova eu limpava as praias daqui da linha e então fazia aquela cena do jovem sem movimento a limpar as praias no verão depois quando fiz 18 anos comecei a trabalhar no McDonald's foi o meu primeiro trabalho para juntar dinheiro para pagar a faculdade já passei por cafés passei por passei por West Cities eu tinha que ter dinheiro para pagar a faculdade e as minhas coisas e na altura também tive que pagar o curso de maquilhagem portanto assim o mais antes da maquilhagem assim o mais longo foi tipo foi o McDonald's e a Lidl eu já trabalhei de todo lado gente e não tenho problemas neles em trabalhar e depois já trabalhei tipo em cafés já trabalhei nas bares da praia aqui ao pé de casa tipo em verões para juntar dinheiro já fiz a cena das limpezas das praias etc etc pronto assim isto pré-make-up ok e depois a partir mais ou menos dos 21 comecei a trabalhar na área de maquilhagem portanto assim que acabei o curso fiz um estágio em teatros portanto com maquilhadora sempre obviamente portanto depois desse estágio comecei a fazer realmente portanto a receber obviamente o estágio não foi remunerado na altura porque foi passado imagina eu acabei o meu curso tipo na primeira semana de agosto eu e a Sara que quer dizer a Sara já falei dela mil vezes aqui no canal nós tiramos o curso ao mesmo tempo foi assim que nos conhecemos nós fizemos logo o estágio no teatro tipo passado uma ou duas semanas temos acabado o curso e depois também tivemos as duas durante bastante tempo tanto em teatros como em óperas durante um ano ou dois se não estou em erro depois estive claro sempre com isto sempre a fazer os meus trabalhos freelancers portanto já fiz ano noivas já fiz algumas campanhas publicitárias tanto para produtos de cosmética tipo o Airflam por exemplo já fiz algumas campanhas com a Rita Pereira mas isso foi depois depois de ter entrado na TV mas pronto no geral já fiz campanhas para marcas de biquinis marcas de roupa já fiz ano coisas ok graças a Deus e as minhas noivas entretanto depois estive sete meses a trabalhar numa perfumaria e depois entrei na TV onde estive dois anos a fazer como maquilhadora eu e algumas colegas não era só eu obviamente foi espetacular estive a fazer a novela A Única Mulher ia dando um saltinho de vez em quando às outras novelas hoje eu tenho exprimido de uns saltinhos depois saí da Única Mulher e fui trabalhar com uma marca de maquilhagem de luxo que é onde trabalho até hoje e tenho um horário muito flexível portanto eu concilio este trabalho que eu tenho neste momento com os meus freelancers que este ano são quase nulos mas pronto vou conciliando com os meus freelancers seja com marcas com whatever às vezes faço campanhas para revistas já fiz algumas para a ativa sei lá não me lembro de tudo honestamente mas pronto já fiz algumas coisas giras mas pronto é mais ou menos isto qual o produto que não vive sem e o qual mais importante para escolher na maquilhagem para mim vai ser sempre batom eu sei que agora nós não utilizamos batom nem nada mas eu sou eu adoro batom se bem que eu acho que o mais importante na maquilhagem I don't know tudo é importante sobrancelhas é muito importante se bem que há pessoas que têm sobrancelhas ótimas e acaba por ficar menos importante a máscara de pestanas é aquela cena básica é assim se me perguntarem qual é a área da maquilhagem que eu mais gosto de fazer e que eu dou mais valor se tiver bem feita ou mal feita é sem dúvida a pele é a minha o meu foco sempre prefiro uma pele muito bonita muito perfeita e se calhar uns olhos menos elaborados do que uns olhos xpto mas depois a pele está terrível ok portanto sem dúvida a pele é sempre que o ideal é estar tudo perfeito obviamente mas pronto o meu foco é sempre a pele mas o produto que eu mais gosto se fôssemos por aí se eu tivesse que escolher só um para mim seria batom que eu amo batom mas claro em tempos de covid não em tempos de covid é sobrancelhas porque na verdade o que me vem é daqui para cima e o que faz mais falta para mim sem dúvida são as sobrancelhas quais são os teus ingredientes favoritos e preferidos na tua skin care ácido hialurónico e niacinamida niacinamida é o number one mudou a minha vida mesmo também gosto muito de ácidos foliantes porque fazem ao longo do tempo não todos os dias obviamente são ácidos que têm que ser usados com pouca frequência mas ao longo do tempo também fazem fazem uma diferença escandalosa próxima pergunta quando fazem um encontro connosco vocês gostavam de me conhecer? eu não sei vocês gostavam que eu fizesse algum tipo de encontro num sítio? mas digam em baixo nos comentários óbvio teria que ser por Lisboa porque porque eu vivo em Lisboa mas se fosse bem sucedido que isso saia ou até fosse a outros sítios não sei eu não sei se a gente desse lado tinha interesse em conhecer honestamente mas vá digam-me em baixo nos comentários se gostavam e a gente pensa no assunto ok a última pergunta que eu vou responder são várias perguntas na verdade que é top 5 produtos da Charlotte Tilbury eu adorava responder a esta pergunta porque eu amo a Charlotte Tilbury mas a verdade é que produtos meus meus só tenho tipo dois ou três portanto não vos consigo dar um top 5 eu tenho que experimentar mais mas Charlotte Tilbury é super caro ok dê-me tempo e eu respondo a esta pergunta na próxima vez o que tens feito ultimamente a nível profissional se tens trabalhado em novelas maquilhagem de noivas entre outras vou fazendo campanhas pouco vistas campanhas de biquinis etc etc portanto é assim que está a minha vida profissional no momento e claro tenho aqui o Youtube isto às vezes eu vou vos dizer eu agora nesta altura que vocês estão a ver vídeos eu estou para aí há um mês e tal dois a fazer tipo dois ou três vídeos por semana mais três vídeos do que semana do que dois e vou vos dizer que está-me a esgotar porque é muito difícil porque eu às vezes venho para casa já cansada de trabalho ou de vários trabalhos e ainda venho gravar e ainda venho editar depois não durmo muito e isto não é fácil ok quando se faz só portanto mesmo só fazendo Youtube não seria fácil porque isto é muito mais cansativo do que parece demora muito tempo é cansativo mentalmente porque nós temos de estar sempre a pensar no que é que as pessoas nos vão atacar o que é que nós queremos fazer ser criativos isto é todo um processo não é um trabalho cansativo não é um trabalho cansativo fisicamente é mentalmente mas eu às vezes já venho cansada fisicamente e depois ainda me vou cansar mentalmente então isto para mim está a ser um desafio fazer esta quantidade de vídeos toda mas pronto espero que vocês tenham a gostar eu pelo menos estou a gostar do vosso feedback no geral acabo por ter um trabalho fixo acabo por ter vários trabalhos que são portanto que estão sempre a aparecer e há semanas em que eu estou muito sobrecarregada e há semanas em que eu não estou e depois tenho aqui os vídeos porque é que eu estou a fazer mais vídeos nesta altura porque eu não estou a ter grandes freelances ok por causa do Covid não estou a ter grandes freelances não estou a fazer de todo workshops até acabar esta situação do Covid e portanto estou muito mais liberta do freelance que tem o seu lado bom que é mais vídeos aqui porque tenho mais tempo e tem o seu lado mau que é pronto menos trabalho obviamente mas pronto olha não se pode ter tudo na vida não é? esta foi então a última pergunta que eu respondi muito obrigada a toda a gente que fez as perguntas vamos então tirar a máscara se já tiver passado tempo suficiente já passou mais que tempo suficiente então neste momento são 14h17 portanto já se passou tipo 40 minutos desde que eu pus a máscara portanto vou tirar e vamos ver então se há algum tipo de resultados não sei dizer o que é que vocês acham? digam-me vocês eu vou pôr de um lado o before e do outro lado o after em frente e de lado e vocês digam-me o que é que acham eu acho que se calhar está um bocadinho mais porque também faz um efeito fresco se calhar está um bocadinho mais firme e mais sabem? mas não sei dizer ao certo não sei não sei e pronto é isto o vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários o que acharam deste Q&A e o que acharam da máscara viram algum resultado no before and after digam-me embaixo nos comentários espero que tenham gostado deste vídeo um bocadinho mais pessoal espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscreverem para estar ao canal e até ao próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri